Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos e agora nós vamos tratar de um assunto não muito agradável. Aliás, um assunto que é difícil de qualquer cidadão de sã consciência entender como é que uma coisa como esta que foi promovida num determinado município de nosso estado. A cidade de Carmópolis, no Monte Carmelo mais precisamente. Nossa Senhora do Carmo, que há cerca de 16 anos fora colocada lá, inclusive reconhecida pelo Vaticano. E o prefeito na ocasião, Teotônio Neto, fez com o maior denodo, com grande discernimento, grande capacidade. Mas infelizmente, a atual prefeita, a Senhora Esmeralda, ela sem que nem pra que. E com, talvez, eu não diria que toda a cidade, mas parte, grande, 80% da cidade, com a complacência naturalmente de 80% da cidade, permitiu que ela tirasse do pedestal a santa que estava lá há 16 anos e simplesmente incinerou. Está aqui, Fernando Cabral, amigo, faz parte também, é presidente do Sindicato dos Radialistas. E está aqui justamente para falar sobre este episódio e quem foi, qual foi o artista que fez, que idealizou o projeto e que fez a santa. Foi justamente o irmão dele, o Otávio. Cabral, é lamentável você estar aqui hoje para a gente tratar desse assunto. Queria eu tratar de um outro assunto pertinente à desenvoltura que você imputa no seu ofício, na qualidade de presidente do Sindicato de Radialistas. Mas infelizmente, nós vamos tratar de um assunto que não é muito agradável. Mas de qualquer sorte, muito obrigado por estar presente. É um prazer, Ludwig Oliveira, em estar no seu programa e à disposição para o seu assinamento em relação à obra de arte, obra sacra que Otávio Luiz fez com muito carinho na década de 90. A primeira pergunta não seria outra, senão, como é que seu irmão vai conceber, eu não sei se ele já está sabendo, se ele já teve conhecimento, se já passaram para ele, inclusive está com problema de saúde, como é que ele vai conceber essa notícia? O Otávio não tem conhecimento ainda. Até o momento, eu falei para o Otávio que a santa foi retirada do Monte Carmelo e foi colocada no depósito. Ele esteve em minha casa há 15 dias passados e nós conversamos no almoço e eu reportei para ele o fato de a santa ter sido retirada. Naquele momento, a santa já tinha sido queimada. Já tinha tido conhecimento de que a prefeita tinha retirado a santa e que a equipe da prefeita se encarregou de tocar fogo em nosso chão do carro. O trabalho realizado nesta obra de arte, que é uma obra de arte sacra, que, como você bem colocou, teve o registro do jornal Observatório Romano, que é o jornal do Papa, o jornal do Vaticano, à época quando foi intronizada a santa do Monte Carmelo pela Igreja Católica, porque a igreja teve a participação, de autorização, de ser feita aquela obra de arte. Ela foi construída, elaborada em Salvador. O Otávio estava ainda professor da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, da Escola de Belas Artes, e Teotônio Neto encomendou esta obra a Otávio quando ele estava residindo ainda em Salvador. E o Otávio usou um espaço da Arquidiocese de Salvador, pediu autorização ao bispo e ao padre da comunidade que ele residia. Liberou um galpão da Igreja Católica e lá ele preparou todo o trabalho da elaboração do projeto e construção da obra do nosso chão do carro. É santa essa Nossa Senhora do Carmo, que é uma tradição familiar. Nós temos no município de Capela, no povoado Pedras, uma igreja de Nossa Senhora do Carmo, que é mantida pela família Cabral, que anualmente acontece no novenário, que termina no dia 16 de julho. E eu acostumei, eu fui criado dentro dessa tradição e participei diversas vezes dessa novena, desde criança. Então, a nossa ligação com o nosso chão do Carmo não é somente a ligação com a arte de Otávio e a elaboração daquele projeto lá em Carmópolis. A nossa ligação é a ligação de tradição familiar e de respeito à nossa senhora do Carmo, de devoção à nossa senhora do Carmo. Ele é um devoto à nossa senhora do Carmo. Então, foi feito com muito amor. Então, eu acho que, quando Otávio tomar conhecimento, o choque vai ser muito grande. Eu vou ter que encontrar uma forma, inclusive, de avisar, de comunicar, como avisar Otávio desses fatos. Vocês, caríssimos telespectadores, podem observar que a palavra desse nosso entrevistado, Fernando Cabral, está quase que embargada. É tomado de emoção que ele está explanando. Eu não posso, mais uma vez, tomar partido, até porque, na qualidade de apresentador, de entrevistador, de jornalista, eu não posso. Mas eu tenho que ter uma opinião, sim. Uma pessoa de sã consciência não faria uma coisa dessa, não. Talvez alguém tomado de estupor é que fizesse. alguém endemoniado, alguém que fizesse um pacto com o diabo. Porque é uma coisa para revoltar, não Carmópolis, não o Estado do Sergipe, não o Brasil, não o mundo, e sim o universo. Universo como um todo. Pode ter certeza, telespectador? Isso aí tomará projeção de cunho, de âmbito nacional e internacional até. Não podemos conceber uma tragédia. Isso é uma tragédia. Infelizmente, o que acontece aqui em Sergipe, e que se propaga por esse Brasil afora, são coisas péssimas, ruins. Tenho certeza absoluta que esta manchete, esta notícia, o que ocorreu em Carmópolis, vai tomar projeção nacional, sim. É com certeza. A gente, eu vou consultar o meu irmão Otávio, que é o autor da obra de arte, foi ele que concebeu todo o trabalho, passou dois anos, dois anos trabalhando dioturnamente, para realizar, porque ele nunca tinha feito uma obra de arte, da envergadura que foi feita. Da envergadura, pois é. Quase 25 metros. 25 metros, pois é. De imagem, uma obra de arte nesse quilate, ele nunca tinha tido a experiência, ele teve que fazer vários laboratórios, para construir, para conceber essa obra. Então, foram dois anos, ele trabalhando, ele primeiro esculpiu a Nossa Senhora no barro, barro do Carrapicho, que foi buscar de caminhão, e levar para Salvador, tirou uma forma de gesso, e aí fundiu a peça final, que foi feita em fibra de vidro. Por isso, conseguiram destruir, e quando a gente vê as fotos, aquela fumaça preta, quando eles queimaram a santa, a gente vê aquela fumaça preta, porque a fibra de vidro vem da borracha, tem a ligação, é um local químico, e aí foi um fogaréu. E as fotos que nos passaram, e o local que eu fui, lá com você, com o Lula de Carmópolis, com o companheiro Anex Carvalho, eu vi o local, e o local que dá foto queimando, é o local que realmente me visitou, não tem dúvidas. Um depósito de lixo, de amontoados, de lixo, de sucata, carros velhos, inclusive o repórter, Alex Carvalho, nosso companheiro, o repórter do programa, do companheiro Gilmar Carvalho, foi impossibilitado, inclusive ameaçado, de chamar a polícia, a guarda municipal. Mesmo assim, ele mostrou, que estava ali, para exercer o seu ofício, peitou o segurança, entrou e fotografou. Tenho certeza que você, telespectador, nunca ouviu tamanha desgraça, como essa que acontecera em Carmópolis. Cabral, eu não sei, mas eu acho que, o seu irmão, você tem que pensar, como vai dar essa notícia para ele. Você colocou ainda há pouco, que não sabe, vai primeiro preparar, mas é sabido que o seu irmão, está com problema de saúde. Exatamente. E é preciso que busquemos, acima de tudo, de uma forma, talvez, trabalhada, através de psicólogo, porque, uma coisa como essa, é para frustrar, um artista do quilate, de Otávio. Otávio, que é doutor em artes plásticas. Que é doutor em artes plásticas. O primeiro doutor em artes plásticas, de Sergipe, e passou quatro anos, na Espanha, fazendo doutorado, em artes plásticas. Otávio Luiz, que é professor, da UFES, do curso de artes também, da UFES, quer dizer, é um artista plástico, que tem um conhecimento, muito profundo. E, só ele, Ludwig, sem nenhuma modesta, teve a capacidade, de fazer, uma beleza, que você viu, a filmagem, no Youtube, que o Frei Paulo, colocou, há mais de cinco anos, e a beleza, daquela obra de arte. Estava abandonada, claro, precisava de uma restauração, mas não, ser levado ao fogo, e destruído, na chama. Inclusive, Cabral, é bom também, que registremos aqui, ontem, quando de nossa visita, a Carmópolis, nós tentamos, conversar com os freis, Carmelitas, Carmelitas, e eles, disseram que estavam alheios, que não sabiam responder, o que é que há? Será que eles estão, conivente, à atitude, da prefeita? O que é que está havendo? E as pessoas da cidade, quando abordada por nós, teres diversavam, saiam pela tangente, popularmente falando, o que é que está havendo, com a cidade de Carmópolis? Será que é uma cidade, amaldiçoada hoje? O que é que está havendo? Nós vamos tirar isso a limpo, nós vamos divulgar, vamos jogar nas redes sociais, pode ter certeza, que tomará sim, projeção de cunho nacional, e até internacional. Cabral, alguma coisa mais acrescentada? agradeço o espaço a você, Ludwig, e dizer que, não se trata, um patrimônio público, uma obra de arte, sacra, dessa forma. Vai que a nossa, nossa repreensão, nosso, desabafo, contra a prefeita, Esmeralda, que ela não devia ter feito isso, ter consultado a igreja, se ela não queria, mais a santa, a obra de arte, devolver-se para a igreja católica, inclusive, quando foi introduzido no Monte Carmelo, o nosso arcebispo, Dom Leste, esteve presente. Esteve presente, claro, foi lá ele que introduziu a imagem, então tem uma, 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 uma solenidade, um evento religioso, para introduzir, então não podia ser feito dessa forma. Eu lembro aqui, minha cidade, aqui da BAM, a padroeira, a senhora Santana, que ao adentrarmos, ao chegarmos aqui da BAM, nós visualizamos a distância, a senhora Santana, mas claro que diante do Monte Carmelo, de Maria do Carmo, do Monte Carmelo, é uma miniatura, mas já pensou você de aqui da BAM, se algum prefeito, por qualquer motivo, qualquer que seja o motivo, resolvesse tirar e queimar a santa, a senhora Santana de Simão Dias, padroeira de Simão Dias, de Simão Dias, como é que você e Simão Dias, iriam reagir? Eu acho que, é uma três loucada, uma pessoa que age desta forma, eu não tenho adjetivo para qualificar, esse é um repúdio, não só meu, como do nosso entrevistado, que é o querido Cabral, e fica aqui, mais uma vez, o nosso repúdio, a atitude desta prefeita. Cabral, muito obrigado, mais uma vez, e me desculpa. A disposição, viu? Tá bom. Daqui a pouquinho, voltamos com mais programa, Entre Amigos. Entre Amigos, entre Amigos. Entre Amigos. Entre Amigos. Entre Amigos. Entre Amigos. Que a criança traiga!